O nosso parceiro Ria Tubarão é o verdadeiro Estilingada no cabo do torpedão Todo mundo tá sabendo que a bequiga é o trovão Hoje você não volta a pé pra casa não Que eu te deixo com prazer bem na frente do seu portão Todo respeito por você não vai jurar Mas seu pai tem preconceito com os neguinhos que vem dos becos Acha que nós que vem daqui não pode ter Uma gol maluco e um foguetão pra nós acelerar no gueto Olha que mira da hora Mano só tem 22, vente de mina responsa de frente pro mar A B King e nós dois A B King e nós dois Ela rouba umas motas, ela grunda os negócios Essa mina é chapada Tá em várias garupa roletando na madruga A tal da mina mandraca Olhou pra mim e falou cê tá na tiradente Uma cidade mais pra frente onde reside os malandros do estado Já ia requisitar, quer pagar de vir mandar Mas eu tô ficando até apaixonado Ali gostado, verde da sorte, vim lá da zona norte Me apaixonei pela mandraca da coa E eu vou entrar no maior problema Estilingada no cabo do torpedão Todo mundo tá sabendo que a B King é o trovão Hoje você não volta a pé pra casa não Que eu te deixo com prazer bem na frente do seu portão Todo respeito por você não vai jurar Mas seu pai tem preconceito com os neguinhos que vem dos becos Acha que nós que vem daqui não pode ter Uma gol maluco e um foguetão pra nós acelerar no gueto Olha que mina da hora Mara só tem 22 Bete de mina, responsa de frente pro mar A B King e nós dois A B King e nós dois Ela rouba umas motas, ela grunda os negócios Essa mina é chapada Tá em várias garupa roletando na madruga A tal da mina mandraca Olhou pra mim e falou Cê tá na tiradente Uma cidade mais pra frente Onde reside os malandros do estado Já ia a irrequisita Quer pagar de vir mandar Mas eu tô ficando até apaixonado Dei buscar do verde e da sorte Vim lá da zona norte Me apaixonei pela mandraca da coa Vi que faz uns trampos na linha Estelionatária bandida Se pá ela tem até umas passagens Ô batida Cê quer fuder minha vida Eu sou da revoada e não posso largar esse tema Larga essa ponta Que os cara tá descendo Se eles me veem com você Eu vou entrar num problema Ô bandida Cê quer fuder minha vida Eu sou da revoada e não posso largar esse tema Larga essa ponta Que os cara tá descendo Eu vou entrar num problema Eu vou entrar num problema